Beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do EFootball 2024 Mobile E como eu soltei num vídeo aí mais cedo galera A Konami, meus amigos, vai dar giro grátis numa box com 100 jogadores Entre esses 100 jogadores serão misturados entre épicos e jogadores highlights Nada mais do que jogadores em destaques que já vieram em algum momento do EFootball 2024 À medida que a gente ter renovações de contrato As que mais vão valer giros são as renovações de contrato de 60 dias Mas eu não tenho nenhuma, eu tinha utilizado e aí só me restou as renovações de 10 dias Então o que eu devo fazer? Eu tenho que ter 6 renovações de 10 dias para ganhar um giro grátis Para zerar essa box aí que vai ser de 100 jogadores como ela já antecipou Ou seja, você vai ter que ter ali, meu amigo, 100 contratos de 60 dias Eu acredito que ninguém tem essa quantidade Mas o que eu vou fazer galera? Me parte até o coração, cara Dói um pouco, mas eu vou selecionar aqui no meu elenco Já selecionei na verdade, como vocês podem ver ali 114 jogadores Desses 114 jogadores, se eu não me engano, só 7 que são de 4 estrelas Por aí assim Mas o resto é tudo de 5 estrelas E é jogador em destaque Jogador highlight Jogador... tem um épico Que é o Beckenbauer Porque eu tirei o Beckenbauer repetido, se eu não me engano, 3 vezes nessa conta Naquela promoção de aniversário Tem ali uma versão do Haaland Tem essa versão aqui do Van Dijk Tem uma versão destaque do Cristiano Ronaldo Tem Gabriel Magalhães Tem ali o Zirksi Que é um jogador bem mais romano Tem ali o Pedro Neto Que eu não curti a gameplay Tem goleiro Tem ali jogadores Tem essa versão do Tio Amini Porque eu tenho 3 versões do Tio Amini Tem um do PEC da França Que eu vou excluir Tem essa aqui do Real Madrid E tem uma da França Eu vou ficar com o destaque da França Que é o que eu mais gosto Testei os 3, é o que eu mais gosto Tem o Kimmich Blue Lock O Kimmich destaque Vou excluir o Kimmich Blue Lock E vou ficar com o destaque Eu tenho 1, 2, 3, Theo Hernandes 4, na verdade, Theo Hernandes Tem um Cristiano Ronaldo destaque Que eu não gostei desse Cristiano Ronaldo Tem ali o Taete Tem o Tio Amini Como eu falei pra vocês Ou seja, galera Tem vários e vários jogadores aqui Que geram contrato Que são jogadores que geram contrato Jogador destaque Jogador lenda Jogador épico Jogador showtime Mas galera Faça isso Com extrema responsabilidade E com certeza Do que você está fazendo Beleza? Porque a Konami garantiu É oficial Já está no site A cada 6 contratos De 10 dias Você vai ganhar um giro grátis Então eu estou farmando Contrato de 10 dias Pra quando chegar Essa box Eu conseguir Dar o máximo de giro possível E galera Consegui os épicos Que ainda não foram revelados Quais serão os épicos Quais serão os destaques Que virão nessa box Mas por eu ser Criador de conteúdo Eu já tenho que ir me preparando Farmando E aí eu vou excluir Esses jogadores aqui E vamos ver Com quantos contratos Eu vou ficar Beleza? Vou mostrar mais um pouquinho Aqui dos jogadores Que serão Excluídos Tem ali o Elliot Tem também ali Brahim Dias Tem o Zakain Tem vários, vários, vários jogadores Vou deixar de enrolação galera E vou excluir aqui Esses jogadores Que eu selecionei Beleza? Tem jogador de pack Porque eu não vou usar Jogadores que eu não utilizo Que eu não tenho um objetivo Nem a intenção de utilizar Esses jogadores Que eu peguei Do pack Eu não peguei Pelos jogadores Eu peguei pelo técnico O pack da França Eu peguei pelo Griezmann E pelo técnico De Champs Que é o único No contra-ataque Com 88 O pack da Inglaterra Eu peguei por causa Do técnico Por jogar em dois estilos de jogo No contra-ataque No contra-ataque rápido Por ter uma certa versatilidade Enfim Então jogador em destaque Pra mim não me interessa Meu time titular já tá fechado Então não vai fazer falta Ou seja galera Aquele jogador que tá encostado Você não tem o objetivo de usar Não tem intenção de usar E não vai fazer falta Faça isso Mas Tenha A plena consciência De que isso é irreversível Beleza? Então bora lá Aqui eu vou ganhar 107 Renovações de contrato De 10 dias Vou ganhar 107 Preparador de EXP De 10 mil 7 de 4 mil Vou ganhar ali também Um de mil E vou ganhar ali Quase 4 milhões De GP Beleza? Vamos lá Dispensar Isso não pode ser Revertido Tá aí galera Tá feito E agora vamos aqui No nosso plantel Pra ver aqui Com quantas Renovações de contrato Eu estou Excluir ali alguns jogadores Que estavam aqui Jogando o evento Da Spanish League Beleza? Vamos aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Em renovação Renovar por item E aí está Estou com 173 contratos De 10 dias Beleza? Então é isso galera A medida Que eu for fazendo Isso aqui Eu vou atualizando vocês E até quando chegar Essa box aí Que a Konami prometeu Com 100 jogadores Épicos E Highlights Que são jogadores Sem destaque Aí eu trago Pra vocês Aí o Pack Open Beleza? Eu vou ficando por aqui Galera Até o próximo vídeo Valeu E fui!